Olá, Leoninos, meus amores! Chegou a vez de fazer a previsão de tarô de vocês. Essa leitura é coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Leão. Também para você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo ou você tem um vínculo afetivo com alguém desse signo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou no formato espelho. Portanto, meus amores, tenhamos discernimento ao interpretarmos os trechos dessa leitura, sabendo assimilar aquilo que é para nós e deixando passar aquilo que não nos pertence. Vamos lá? Leão, abrindo nosso portal de luz e consciência, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, pedimos aos nossos guias e mestres aqui presentes que venham orientar e falar através dessa leitura. Em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, assim seja, Leão. Então, vamos lá? Nossos guias aqui presentes podem falar com o Leão, as energias de Leão com gratidão e luz. Vamos lá? Princesa de Copas na mesa. Dez de Paus. Eu já estou colocando na ordem, Leão, para ficar mais rápido aqui a montagem da mesa. Vem mais rápido para vocês também, né? Eu tenho na mesa o Arcano Maior do Diabo, o Arcano Maior do Mundo. O que mais nós temos? Mentores, clã de Leão com gratidão e luz. Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Leão, que nós temos para o clã de Leão com gratidão e luz. Seis de Espadas. Sete de Ouros. Rainha de Ouros, Princesa de Paus, Dois de Paus, Quatro de Ouros, Princesa de Ouros, gratidão e luz. Gratidão, a mesa está completa. Vamos lá, amores. Rainha de Espadas. Oito de Paus. O Arcano Maior da Roda. Aqui eu tenho Princesa de Ouros, Leão. Princesa de Fogo. Eu tenho três princesas na mesa, Leão. E duas rainhas, tá? Três de Ouros. A energia do quatro de Ouros. Rainha de Ouros. E dois de Paus. O Arcano Maior da Roda da Fortuna está aqui falando sobre uma alteração na sorte de vocês, Leão. Então, o que é essa alteração, amores? É uma girada aqui na sua Roda da Vida, tá? É uma transformação no seu núcleo de convívio, as pessoas com quem você convive. É uma transformação no seu âmbito de trabalho, no seu âmbito de relações íntimas, relações pessoais, tá? Então, a gente tem aqui uma energia de transformação. Porque quando a Roda gira, você continua sendo o mesmo, a mesma, mas o seu cenário, ele se transforma, Leão. E aqui os mentores estão falando sobre essa energia, tá? Uma transformação no seu cenário. Uma mudança aqui, um ponto. Você partindo de um ponto, 180 graus. Lado oposto, aqui. A Roda da Fortuna também fala sobre posicionamento, tá? Eu tenho aqui uma necessidade de posicionamento. Leão sendo aqui colocado na balança do posicionamento. Então, você vai precisar tomar uma decisão com base em uma posição, uma escolha pela outra. A Roda da Fortuna, Leão, ela tá abrindo caminho pra uma pessoa, tá? Eu vejo um investidor aqui. Eu vou falar primeiro sobre a questão financeira de vocês, tá? Eu vejo um investidor pra um projeto de vocês. Rainha de Ouros e aqui embaixo o 4 de Ouros. O 4 de Ouros, se viesse regido por uma outra energia, por exemplo, aqui. A Rainha de Espadas, que tá aqui na mesa, seria bloqueio financeiro, tá? Eu ia falar, ó, Leão, se prepara. É hora de guardar dinheiro. É hora de você ser... Sempre é hora de ser prudente e guardar dinheiro, tá, Mouros? Mas eu ia falar, olha, tenha muita cautela em relação a poupar. Aqui, os mentores já estão falando sobre investimento. Sobre aquilo que você já tem como objetivo, como projeto. Chegando uma parceria pra esse objetivo, pra esse projeto, uma parceria de valor, tá? Uma pessoa que agrega valor a esse novo projeto ou a esse projeto que você está executando no presente momento. Essas energias estão no presente. Então, se você tem a intenção em um projeto, nós estamos falando da chegada de uma pessoa que investe nessas intenções junto com você. Se você já está em andamento nesse projeto, eu tenho uma pessoa que traz um valor a ser agregado a esse projeto. Ou é valores mesmo de investimentos financeiros aqui falando. Ou pode ser também valores técnicos, tá? Uma pessoa que tem capacidade de fazer algo incrível ali, multiplicar aquilo que você já tem, colocar as coisas em ordem. Também pode ser, tá? Pode ser um valor técnico agregado ao seu projeto. Ou pode ser realmente um valor financeiro depositado no seu projeto. Aqueles que estão esperando a chegada de uma parceria, a concretização, a afirmação de uma parceria, é o momento, está na cronologia de leão, tá? Essa parceria. Três de ouros me mostra aqui um movimento dessa questão financeira. Três de ouros, energia do dinheiro chegando à luz, tá? Então, vocês observem aqui, nós temos três moedas de ouro, né? Três placas. E o dinheiro, ele sai dessa nuance escura, dessa sombra, e ele chega à luz. Mas aqui na luz, a gente tem a ferramenta, tá? Então, aqui eu tenho vocês com todas as ferramentas, a espiritualidade, colocando na mão de vocês, abrindo os caminhos para que vocês tenham acesso a todas as ferramentas necessárias para prosperarem dentro desse projeto. Oito de pausa é uma energia, é um arquétipo da velocidade, é uma energia, essas transformações acontecem de uma forma muito rápida, tá? Para vocês. Leão que está desempregado, as portas do emprego estão abertas. Leão que está aguardando ser chamado, tá? Ai, Ana, eu fiz uma entrevista, tô na dúvida se serei chamado ou não. Tá aprovado aqui. Leão que aguarda aqui uma ascensão de cargo dentro da empresa que você trabalha, dentro do seu setor. Você que está aguardando aqui uma ascensão de cargo ou uma ascensão de carreira. Momento de vocês terem cautela com a interferência de terceiros, nesse caso. Porque aqui a rainha de ouros, ela está numa escala, mas eu tenho a princesa de fogo e a princesa de ouros de olho na escala da rainha de ouros ali, tá? Então, as duas princesinhas estão aqui de olho na escala dessa rainha. A espiritualidade não tem gênero. Estamos falando aqui de homens ou mulheres, não importa. Aqui importa o posicionamento, tá? A personalidade. Rainha de ouros, ela é próspera. Ela é fata. Ela é abundante. Ela é polivalente. Ela é uma rainha investidora. Ela é uma pessoa que... Aqui está falando de uma personalidade. Personalidade de uma pessoa que movimenta aqui na parte das finanças, na parte dos negócios, na parte das influências. A rainha de ouros está falando aqui, seja homem ou mulher. Eu estou falando com o Leonino, que tem uma determinada influência naquilo que você faz. Realmente você tem uma grande influência. Porém, aqui, colocando uma cortina de fumaça no seu foco, eu tenho princesa de paus. A princesa de paus, ela acende a chama e forma uma cortina de fumaça na frente da rainha de ouros, para que a rainha de ouros não enxergue a vitória. Ela é extremamente estrategista, tá, amores? E uma das armas dela é a cortina de fumaça. O que pode ser aqui, amores, essa cortina de fumaça? Pode ser falar algo para distrair aqui quem vai te promover. Pode ser falar algo para você, para te distrair, para que você não faça a sua transição de carreira. Pode ser. Então, eu tenho aqui um indivíduo, independente de homem ou mulher, a princesa da chama, ela está aqui como um indivíduo sabotador, entende? Ela vem para distrair vocês, enquanto princesa de ouros tenta tomar o lugar de vocês. Então, aqui, Leão, os mentores, eles falam especialmente com aqueles que estão aguardando uma ascensão de cargo ou transição de carreira. É hora de guardar o teu silêncio. Não é hora de falar os sete ventos, os seus objetivos, seus projetos, seus sonhos, porque, seja de uma forma espiritual, emocional ou material, pode haver aqui uma energia de sabotagem. Então, é o momento de zíper na boca. Momento de zíper na boca, Leão. Não é para falar nada com ninguém, absolutamente nada com ninguém. Ah, mas eu durmo do lado de uma pessoa que eu sou leal. Não é para falar, já é muito, você está sabendo. Você vai falar, mas na hora que chegou nas suas mãos. Ana, mas quer dizer, então, que eu não posso confiar na pessoa que está? Pode. A questão é que existem energias que estão ali em volta, ouvindo o que você está falando, aquilo que você está proferindo, e, a partir daquele momento, essas energias começam a armar um esquema de sabotagem para que você não tenha acesso. Porque nós estamos em uma escola de almas e os desafios fazem parte da nossa vivência. Então, se você não quer acumular ainda mais desafios para você, além dos que você já tem, que são naturais, é o momento de você guardar o teu silêncio. É o momento de você guardar o teu desejo e até a sua vitória aqui dentro de você. Chegará o momento certo de celebração. Sete de Ouros fala sobre essa celebração. No campo emocional. No campo emocional, o leão está dividido. A rainha de espadas aqui, ela é a rainha que simboliza o signo de Libra. Olha aqui, tá? No bracelete dela, nesse tarot, ela simboliza o signo de Libra. E aqui, Libra influencia vocês, o signo, tá? Está influenciando o clã de vocês nesse momento astral a ficarem indecisos, a ficarem na balança, como Libra, né? Libra fica ali, curtindo a decisão. Libra fica ali na, né? Vou ou não vou, vou pensar melhor nisso, vou pensar melhor naquilo outro. E eu tenho o leão nessa energia de colocar as coisas na balança, pensar bem, tranquilamente no que você vai fazer no seu campo emocional, tentando manter o equilíbrio e tendo que tomar uma decisão por amor, tá? Eu vejo vocês tendo que tomar uma decisão por amor. A princesa de copas está ao lado da rainha de espadas. A princesa de copas fala sobre oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. E a rainha de espadas, que também está no campo emocional de vocês, fala sobre razão. Rainha de espadas, a Libriana, ela é fria. Ela tem uma energia fria. Ela não se submete. Ela é uma rainha ácida, uma pessoa que age somente pela razão. A emoção não influencia nas decisões dela. E existe aqui um duelo pra você entre razão e emoção. Existe um duelo aqui pra leão entre racionalmente o caminho que você escolheu ou você deve escolher e o seu sentimento, o seu coração, a sua devoção emocional. Então, é como se pela razão você estivesse ou precise escolher estar em uma posição, em um lugar, no seu campo emocional. Mas a sua cumplicidade emocional, o seu sentimento de pertencimento não está acompanhando a sua racionalidade. Sobre pertencimento, se não me engano, a antepenúltima ou a penúltima leitura de Libra falou sobre isso. E aqui está Libra também. Incluso vocês estão conectados não só com Libra, como também com Capricórnio, como também estão conectados com Touro, estão conectados com Peixes e Aquário. É o que eu vejo aqui por enquanto. Sabe, existe algo que é inerente do ser humano muito importante, que é o sentimento de pertencimento. Somos únicos, somos nossos, pertencemos a Deus. Porém, estando aqui no nosso reino terreno, nós temos esse desejo de pertencimento. Isso é inerente ao ser humano, faz parte do ser humano. Desde criança, nós desejamos pertencer a um grupo, a uma turma. Nós nos dividimos por clãs, por gostos, por desejos, por objetivos, por sonhos. Não é assim? Você escolhe amigos que tenham ali compatibilidade com você. compatibilidade de gênio, de personalidade, de gostar, de querer, né? Então, é inerente ao ser humano pertencer. Por exemplo, um objeto, a sua cama. A sua cama, ela é sua, mas você também sente que pertence a ela. Quando você dorme longe da sua cama, você sente saudade. Se você for fazer uma viagem, quando você voltar e você deitar na sua cama, ai, é a minha cama. Então, não só a sua cama te pertence, como você também pertence à sua cama. E essa sensação de pertencimento é o que os mentores estão falando aqui sobre as suas emoções. Então, eu tenho a sua racionalidade fazendo aquilo que você acredita que é certo, o que está correto, vivendo aqui nesse caminho que você tem a fé e a crença que é a sua missão. Só que existe aqui um coração batendo, uma parte do seu coração batendo em um outro lugar. Você sentindo que você pertence a um outro lugar ou a um outro alguém. Isso pode estar, para alguns de vocês, ressoando no campo sentimental de forma íntima, se referindo a uma pessoa que o seu coração bate junto com dessa pessoa. Você sente esse pertencimento mútuo. Ou pode ser em relação a um lugar que você sente que você pertence, uma terra natal, um lugar que você morou, que você visitou, e que você tem essa experiência de aconchego quando se refere a esse lugar. Ou a experiência de carinho quando se refere a essa pessoa. E, para muitos de vocês, essa briga de onde está a minha mente, aonde está o meu coração, é justamente o que lança a vocês, a frustração e a noite escura da alma. Seis de espadas, a noite escura da alma. Dez de paus, a frustração. A contenção da frustração e da fúria. Então, aqui, amores... Uma energia até que eu vou clarificar um conselho dos mentores, para vocês, dos ciganos. Eu vou pedir aqui no baralho cigano... Para os mentores, aqui um conselho para vocês saírem dessa noite escura da alma, dessa frustração aqui, tá? Mentores, podem falar com o leão, com gratidão e luz? Um conselho, rei de paus, gratidão? Gratidão. A fonte... A bússola... E o rei de paus. Leão, tudo é como deveria de ser e tudo está onde deveria de estar. Eu sempre falo isso, menciono aqui o professor Hélio Couto. Os mentores me mostram aqui, Leão, que é o momento de você superar essa briga entre razão e emoção. E que, para esse momento, você utilizar a sua razão é algo fundamental, extremamente estratégico, para que você possa prosperar. Para alguns de vocês, Leão, ainda não é a hora do corte. Se você faz um corte aqui, tá? Sua racionalidade, você vai agir pela emoção e vai cortar aqui pela razão. Precoce, você pode colocar tudo a perder. E aqui, os mentores estão falando sobre amadurecimento, sobre evolução. Momento de você continuar sendo estratégico, ainda que seja em relação aos sentimentos. Momento de você ter prudência em relação aos sentimentos. Tudo o que você tiver que fazer e tudo aquilo que você tiver que viver na sua vida emocional, você viverá. Ninguém pode alterar o seu destino. Seu destino foi escrito antes da sua encarnação. Quando você estava no ventre da sua mãe, antes de ser dado a sua luz, seu destino já estava escrito. E aquilo que você tem para viver, você vai viver e não vai escapar disso. Não tem como escapar daquilo que está escrito. Só que eu vejo um anseio, tá? A princesa de copas aqui, ela está querendo avançar a onda. Ela está querendo chegar na frente do destino. Isso porque é da natureza leonina ser ágil, ser esperto. Leão é felino, é feroz, é sagaz. Então faz parte da sua natureza esse avanço. E isso é muito bom. Está tudo bem, é para ser assim mesmo. Só que alguns de vocês ainda com todas as forças que vocês estão fazendo para solucionar as questões em volta e se desvincularam da razão e partirem para a emoção, eu vejo desejo por essa emoção. Eu vejo muito desejo aqui por viver esse sentimento. Ou por viver essa mudança nesse lugar, tá? Para quem está apegado a um local e não a uma pessoa. Só que essa mudança repentina, da água para o vinho, da noite para o dia, tem sequelas. Pode deixar marcas e cicatrizes. Então é por isso que a espiritualidade, ela coloca um freiozinho nas suas bênçãos para você pegar o ritmo aqui do destino e cumprir o ritmo no tempo do destino. Agora a resposta que o Leão busca aqui. Vai dar certo no futuro? No futuro eu vou conseguir me conectar a esse lugar ou a essa pessoa? Sim, vai. A resposta é positiva. A fonte aqui, a divindade suprema, fala sim, é abençoado. Mas ainda não está abençoado. É abençoado para o futuro. Mas ainda, para hoje, não. Porque para hoje, a sequela desse corte trará cicatrizes que pode ser que não cicatrizem mais. Então você viver uma felicidade com uma ferida aberta é o mesmo que não viver. E é por isso que a espiritualidade coloca um freiozinho, dá uma descansadinha em Leão aqui, uma leve estagnadinha em Leão aqui, para o Leão se acalmar, porque vai ter o seu momento. Seu momento de ser veloz, seu momento de ser sagaz, seu momento de ser líder. Mas agora, é o momento de Leão ser estratégico. Fundar suas bases. Ah, é isso que você quer? Então tá. Então você começa a trabalhar todas as estratégias em torno disso com prudência. Tá bom, Leão? A responsabilidade das nossas emoções são nossas, apenas nossas. E é por isso que a espiritualidade, ela traz esse conselho para vocês. Meus amores de Leão, não sou melhor que ninguém. Confesso para vocês que eu mais aprendi do que ensinei, porque junto com vocês, eu vou ouvindo nossos mentores e também aprendendo. Você que gostaria de uma leitura particular, Leãozinho, eu espero vocês, tá? Eu tenho aqui, toca aqui no título desse vídeo, abre para vocês a descrição. No WhatsApp, eu tenho rede de apoio e todas as informações sobre consultas. Nas redes sociais, você pode falar comigo diretamente. São duas redes sociais que eu respondo para vocês diretamente. A minha rede pessoal é arroba anapaulafariapessoal e a rede aqui do canal é arroba anacomdoizeneslunaastra. Nesses dois perfis no Instagram, sou eu mesma que respondo para vocês, tá, meus amores? E eu estou esperando vocês lá também, interagindo comigo. O que mais? Bom, meus amores, no título, vocês clicando, abrirá a descrição e na descrição tem todos os meus produtos, todos os meus serviços. E eu convido vocês para estarem comigo também no WhatsApp, nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal se você gostou desse vídeo, se identificou com essa leitura. Eu convido você a ativar o seu sininho para que sempre você seja notificado quando lançarmos vídeos novos. Beijinho no seu coração, Leão, e a gente se vê até a nossa próxima previsão.